Mês de junho chegando e aqui no Nordeste é sinônimo de festa. São João do Nordeste tem festa todo dia e isso é muito importante para a economia, para o turismo e para o segmento automotor. Em Itabaiana, cidade do interior de Sergipe, que fica a 46 km da capital Aracaju, acontece a festa do caminhoneiro. E a grande novidade deste ano é que nós do Alto Sergipe faremos a cobertura completa do evento. Traremos novidades desse evento que movimenta ainda mais a terra do comércio, da cebola, do ouro e do caminhão. E quem não perde essa festa é o secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Carlos Eloy. Olá amigos, eu sou Carlos Eloy, secretário da Indústria, Comércio e Turismo aqui em Itabaiana. Quero convidar todos do site altosergipe.com.br que venham prestigiar a 52ª Feira do Caminhão Itabaiana, que acontece entre os dias 3 e 13 de junho agora. Então, todos os caminhos de Sergipe, do Brasil, é para Itabaiana. Cultura, esporte, eventos, negócios, naturalmente aí é a possibilidade que a gente possa fazer grandes negócios aqui em Itabaiana. E as apresentações musicais ficam por conta de A programação musical do dia 11, domingo, fica por conta de Feira do Caminhão Itabaiana, a capital nacional do caminhão, como também o berço dos grandes negócios. A programação musical do Caminhão Itabaiana, a capital nacional do Caminhão Itabaiana, em Itabaiana. 허alte musicais... mais centers... Aim at Iná endroit... õesashankos as... Pode-V charcoalバフ... Tomate... Co- para intencion Wow! Tu th— Absolutely om... Onida habe... Tello... Cope, ...